Fiz um registro na Assembleia Legislativa hoje, agradecendo ao senador José Agrippino em liberar a FM Comunitária de São Rafael, na pessoa do senhor Jarlindo Alves, que me fez o pedido, e eu fiz o pedido pessoalmente, senador José Agrippino, e de imediato foi liberada esse processo de liberação para colocar em funcionamento a FM Cidade de São Rafael. Parabenizo a população que ganhou a nossa Rádio Comunitária de São Rafael.